Esses meninos, só quer saber de um whatsapp que o meu tempo ficou era pra cagar. Ora, mano. Tô na área, hein, menino. Se derrubar é pênalti. Ó, trabalhar agora. Epa, peraí, quer pegar biguia comigo não? Não, tio, eu vou de ônibus. Que conversa é essa? Pegar meu chivete ali? Beleza, então. Não, peraí, vamos ter uma prazer aqui, macho, pra macho. Dá ideia, pivete? É, mano, tu tá meio abirobado na cabeça. Presta atenção. Dá um papo certo aí, mano. Qual foi? Ó, seu filho de rapariga, eu tô muito preocupado contigo. Tu tá com umas amizades que não presta, macho. Só tem amigo goiabarda, não sei o que diabo é isso, atrás macho pra casa. Tu tá com muita geadaça pro meu gosto. Mas tá dando a ideia errada aí, viu, pivete? Falei baixo. Filho de rapariga desse não é nem da família. Beijo, maluvi da porra. É, olha pra tu, mano. Tu tá parecendo um calango chupado, mano. Tá só o endereço. Macho, tu tá viajando hoje, viu, mano? Ó, cabra, sabe o que é bom pra tu? Poder essa rotina, mano. Acordar cedo de manhã, capinar um lote, encher as garrafas. Aí dentro, mano. Tu sabe que o titi te ama, né? Ah, aí já tá falando de amor, é, mano. E o presteixo, cê lembra? É. Macho, pedi pra tu comprar um presteixo. Tu votou com o polisteixo, mano. Puta que pariu, pô. Que perigo pra tu amor, meu filho. Lá na feira da mexicana. Agora que eu lembrei, macho. Nem da família tu é. Mago, ó. Good bye. Bem mancado agora, ó. Com o meu tio. Ah, mas é assim mesmo. Vindo dentro do vacilo, outro dia ele é vacilado. Ixi, mano. Será que o titio vai ficar bem? Tô preocupado, ó. Eita, porra. Olha lá, porra, palmeira, ó. Não dá ideia pros caras. Já te dei, sai. Só isso, mano. Dá pra comprar o gás, não. Ora, merda. Faz um fogareiro. Pega dois tijolos, bota no que tá e bota fogo. Agora vai-se embora. Tô com nojo da tua cara. Aproveita esse dinheiro e compra uma cueca nova. Tá puro, Gabiru, molhado. Vai dentro, viado. Eu não sou viado, não, tá? Eu sou mulher alternativa. Oxe, é doido, ó. O nego vai chamar o justiço do outro pra quebrar esse bicho. Seu vicioso. Gostoso. Ai, viado. Quero tirar onde? Não canecam na pomba. Não canecam. Ei, meu irmão, tá é viado, hein? Ixi. Tô metendo um 5x7 no cara ali, ó. Sai, sua perda. Será que eu vou lá no Trigésio fazer o BO, hein? Ei, tô negado. Eu roubei a... Ei, menino, tá bem? Pega esse vagabundo, ó. Ei, fala da puta do meio. Ai, ei, 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 ei. Ali, jogou a salária. Ei, pô, ei. Desabez, mano. Não vi o cara passando nessa porra aqui, não, mano. Ah, ei, gata. Desabez, por que tu não pegou o BO com o meu dinheiro, hein? Pegar e pegar esse dinheiro agora, já lá pro show do conde. Arrasou. Pega o beco, filho de rapariga. Chipvete. Já derrubaram ali, mano. De novo, mano. Cadê isso aí, maquina azar? Tá embaçado, mano. Nem que tá pó derrubando mais, hein? Ei, mano. Ei, peraí, peraí. Onde é o acerto? O que 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 é o acerto? Ei, 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 xispa, xispa. Peraí, meu fiado. Peraí, meu fiado. Peraí, tu bolo daí. Meu tipo! Tia, ei, Tia! Foi mal, ó. Ai, meu ovo. Não, desculpa, mano. Meu céu. Meu céu, tem buraca. Ai, me mataram. Ei, Tia, mano. Volta, mano. Não é isso, mano. É doido, ó. Vai ver, vai ver. Vou matar esses bichos, ó, mano. Olha só no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri